Olá, tem tudo a ver com o turismo, tem tudo a ver com o arquipélago dos Açores. Nós, precisamente neste programa Repórter Vê, Repórter Conta Tudo Aquilo Que Vê, nós estamos a falar, a conversar, a debater o ano 2013. E estamos no aeroporto João Paulo II, em Ponta de Algada. Estamos nas partidas, precisamente neste local está uma franja importante do turismo. A partida, aqui, acolá, a chegada. Ora, o turismo nos Açores, o ano 2013. Mais uma vez, a SMTV está na rua a perguntar como vai ser este ano 2013. Olha, para já, no sector, quando estamos a falar aqui do turismo, eu julgo que devia haver uma consultação entre a SAT, hotéis, pronto, tudo o turismo envolvido. Restauração, para conseguir, pelo menos, passagens mais baratas, para ver se conseguia vir mais pessoas aqui para a região, que é muito importante. Por exemplo, surgiu brevemente a informação, pode haver uma low cost a querer viajar para os Açores. Sim, sim, sim. Acho que é bastante possível? Acho que, acho lá que sim. Acho bastante positivo que isso aconteça. E, para já, se ainda precisa de concorrência. Porque, eu juro que a cidade está a ser protegida pelo Governo Regional. Há uma empresa do Governo. E, havendo uma outra empresa a voar aqui para os Açores, naturalmente que vai haver concorrência e os preços vão baixar, de distância absoluta. É isso que era preciso. Estamos só a falar em relação às passagens. Essa é a primeira medida que deve tomar? Sim, sim, sim. Sim. Primeira medida abaixo das passagens? Exatamente. Portanto, deve haver uma consultação, mesmo no nível de hotéis. Depois que os hotéis aqui na região, os preços são bastante elevados. Eu julgo que também devia haver uma consultação, entre todos, a SAT, os hotéis, a restauração. Não, para que houvesse, conseguissem pacotes muito mais acessíveis para as pessoas virem para cá. Porque é preferível vir, ganhar menos, mas ter movimento e ter gente cá, porque sempre gasta, do que praticar preços elevados. A gente gasta dinheiro, almoça, janta… Naturalmente. E isto é que há muito importante. É que venham pessoas e, para isso, tem que se dar à volta essa situação, porque isso já não pode continuar. E eu julgo que o turismo é uma… ainda temos muito para trabalhar. E eu julgo que o Governo, segundo o que o Vasco Cordeiro disse, é que era uma das coisas que ele ia tão bem, ia se empenhar. E eu achar lá que sim. Veio mais dificuldades. As coisas estão muito dificultadas, não. Os negócios estão baixando cada vez mais. Se está péssimo. Mas porquê é que se pode melhorar, na sua perspectiva? Como se pode melhorar? Isso é até difícil falar. Um aço de doses. As pessoas aqui não têm dinheiro porque não compram, pedem, possam pagar as prestações, compram menos, como é que é? Cada vez que estou comprando é menos. Isso aqui não se vende nada. Então 2013 vai ser pior. Muito pior, o duplo do Osteone. Agora com o novo Governo, o Vasco Cordeiro, o que é que acha que ele pode fazer para melhorar? Não sei. Quero ver o que a Corva fazia, não é? Só vende-se. Um ano com muitos problemas, com falta de trabalho, sinceramente é uma das coisas que afeta aqui a região, é a falta de trabalho. Se houver trabalho há dinheiro e o dinheiro gera muito desenvolvimento em várias áreas, ou seja, na minha, que a pessoa cumpre, que até aqui administra o talho. Também as outras pessoas que estão em situação de risco, a nível de empresas, até podem perder as suas empresas porque a situação é grave. E eu não vejo que isso vai a melhorar em tempo muito curto, ou seja, tem que ser a longo prazo. Então de que forma é que vai melhorar? Se é a longo prazo, de que forma? Vai melhorar, vai abrir mais postos de trabalho, as pessoas, a pessoa vê, tem que ter mais paciência com as coisas, porque a gente quer as coisas logo e já e não pode ser, tem que ter paciência. E o melhorar é a paciência que a gente tem que ter, porque temos um Governo novo, e esse Governo novo é um Governo de esperança, em que nos dá garantias que a gente vá viver melhor aqui na região. E uma vez que somos assurianos, a gente tem um grande orgulho de ser assurianos, independentemente se somos governados do Governo Central, a gente tem boas condições para dar aos nossos filhos uma boa razão de a gente viver aqui nas nossas ilhas. Está-se pensado então que o 2013, este ano, 2013, aqui nos Açores vai ser melhor? Vai ser melhor com o ano de 2012, porque estamos numa turbulência de saída e de entrada. Essa saída tem uma turbulência forte, está acontecendo, a entrada também vai acontecer uma turbulência, mas com melhoria. Melhoria talvez logo a seguir o primeiro trimestre. Logo a seguir o primeiro trimestre já vão acontecer melhorias a nível de construção civil também, que vai aparecer umas obras aí boas, que já estão sendo anunciadas pelo Governo já nos jornais, para quem gosta de ler, já estão vendo que vai haver novas obras, e já por aí já é o tal sentido de esperança. Portanto, não podemos abaixar os braços e abaixar a cabeça. Isto temos que levantar os braços e levantar a cabeça. E a gente sorrir para as pessoas, o sorrir também faz com que a gente fique com vontade de fazer alguma coisa. Por mais que não se realize, mas a gente fica com outra vontade. Se a gente abaixa os braços e abaixar a cabeça, aí está tudo perdido. A gente tem que dar uma outra dinâmica para nós e para os outros. Estas três reportagens que nós estivemos a ver nesta emissão do Repórter V Repórter Conta são bem ilucidativas daquilo que se vai passar, ou que se está a passar, no ano 2013. Viram? O nosso amigo Carlos Costa, este último entrevistado, está com força, com motivação para levantar a cabeça e para que tudo corra da melhor forma. Já sabe, SMTV, quer ver? Veja aqui. Até para a semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho